O diretor-geral do SIC admitiu em entrevista à TPA que é uma realidade a existência de alguns atos de crimes organizados e tráfico de seres humanos no país, com maior incidência nas províncias do Quanzanorte, Namib, Willa e Cunane. As afirmações foram feitas à margem da 87ª Assembleia Geral da Interpol no Dubai. Decorre de 18 a 21 de novembro a 87ª Assembleia Geral da Interpol no Dubai. Em entrevista sobre a criminalidade organizada e transnacional e o papel da Interpol no seu combate, o diretor-geral do SIC esclareceu que o país também debate-se com a problemática do crime organizado e tráfico de seres humanos, mas que, no entanto, o Serviço de Investigação Criminal está apostado na atualização de estratégias de combate e no reforço de cooperação com países parceiros na Interpol. Continua. Atualmente, o matrimonio clima desta índia, com a sua gravidade, tem que continuar, não só a nível de plaza-mão, mas também em outros lados, principalmente naqueles que estão a viver no fundo. Esse nome também assiste-se a mim, a um índio, a um índio, no comendo, onde há tendência de levar algumas pessoas para na mídia, para a manhã, para a barata. Nós consideramos isso, as pessoas são enganadas, por propósito de encontrarem um trabalho, um proveito, mas um trabalho, um trabalho identificado e que não se justifica a sua programação para outros países. O SIC tem uma demonstratégia para o combate a este tipo de crime? Nós temos uma direção de combate ao crime organizado que coordena com todas as direções convenciais baixas, soluções concretas, e temos estado a combate a este tipo de crimes. Também nós temos cooperação com outros países. Há dias tivemos uma comunicação na França, dos menores angolares que foram abandonados naquele país e solicitaram-nos localizar os respectivos pais. Naturalmente, assim que nos localizamos, eles são responsabilizados criminalmente em Angola e depois, com os impactos, vocês haviam tratado o repatriamento desses senhores para o nosso país. Quanto ao crime organizado, o diretor do SIC afirmou ser um fato no país, mas que algumas intenções maléficas perpetradas têm encontrado resposta adequada. É uma realidade em todos os países. Como sabe, Angola também é vítima desse tipo de crime, que percejam em termos de tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, de franqueamento de capitais, é uma panóquia de crimes que é um tratamento de vítima e tem que estar atento e aliar seus países, todos do mundo, para combater a resistência.